Seu presidente, só mais um assunto que chega pra mim neste momento aqui no parlamento. Uma coisa que eu não posso deixar de falar. Foi votado na Câmara Federal um auxílio emergencial para o sistema de transporte do nosso país, que vive na UTI. Foi votado 2,5 bilhões de reais para tentar tirar o sistema de transporte da UTI. Foi votado um auxílio emergencial. Esse dinheiro já se conta nos portos da Secretaria de Transporte da nossa cidade. O secretário pateta, dinheiro, dinheiro. A única coisa que esse cidadão tem que fazer é pagar o sistema de transporte da nossa cidade. E até então já vai fazer mais de 50 dias que o dinheiro tá na conta. Ele não consegue fazer a transferência pro sistema de transporte. E o nosso sistema de transporte da nossa cidade está na UTI com conta desse cidadão. Esse cidadão incompetente. O secretário de transporte são os pateta, seu Diego. Você não tem as condições de estar diante desta pasta. Você é o pateta, seu secretário.